Bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Conversa de Pescador, Record no Araguaia. Vamos continuar falando não só dessa temporada de férias, mas tudo que tem sido feito para fomentar o nosso Araguaia, para que ele cresça mais ainda e consiga receber mais turistas, inclusive do mundo inteiro. E hoje eu recebo aqui nesse bate-papo, nessa prosa, pode-se dizer assim, o Vinícius Tôndolo, né, Vinícius, que representa a Demar. A Demar, o Vinícius vai explicar tudinho para a gente a respeito, tenho certeza que você vai se encantar com o projeto deles, assim como eu estou encantada. E também o Tiago Orgado, falei certo? Falei que eu ia errar o sobrenome deles, não errei nem usei a cola. O Tiago representa a Equatorial, que tem levado a energia que não tem faltado, né, nessa temporada do Araguaia, cada vez mais, aí já que tem aumentado bastante, consideravelmente o consumo nessa época de férias. Deixa eu começar com o Vinícius, sejam bem-vindos. Obrigado. Deixa eu começar com o Vinícius para a gente entender o papel da Demar, Vinícius. Bom, Nayara, nosso trabalho envolve educação, qualificação profissional, juventude e principalmente sustentabilidade. Não tem como falar em proteção do meio ambiente, sem falar em desenvolvimento sustentável e sem falar de pessoas. Então o nosso foco como educação, como sustentabilidade, como promoção da sustentabilidade em si, mas como implantação desse desenvolvimento sustentável, não tem como sem falar de pessoas, sem cuidar das pessoas. E nós temos realidades muito diversas no mundo e quem dirá dentro do Brasil, dentro de Goiás. Então o nosso trabalho é impactar, transformar socialmente, é uma tecnologia social global e que oferece oportunidade principalmente para jovens. Por meio de educação, de formação profissional e que a partir dali eles consigam estabelecer novos contratos sociais. Pois é. E a educação ambiental é tão importante, ela também está ligada ao consumo de energia, né? Como que a gente consome essa energia? De que forma? É uma forma sustentável? Porque existe também, né, Tiago, esse consumo de energia sustentável. Sem dúvida, né, Ana. A Equatorial, ela vem de encontro com essas demandas, com a proposta de fomentar a região, né, nessa época de festividades, da questão turística do Rio Araguaia. E cabe à Equatorial garantir o conforto, garantir a infraestrutura, garantir a energia elétrica de forma que Goiás e todo o turismo, todo o fomento que se precisa nessa região aconteça, né? Sobretudo, tendo uma qualidade de energia e uma continuidade no fornecimento. Como você comentou, nessa época do ano, na época de festividade, o consumo de energia, ele aumenta significativamente. Quantos por cento no final de semana, por exemplo, Tiago? Olha, no final de semana, por exemplo, chega a ser cinco vezes mais do que o consumo fora de temporada. Então, é uma... do ponto de vista do sistema elétrico, essas regiões, elas consomem muito nessa época. Então, tem todo um preparo, todo um planejamento prévio, anterior, porque a gente conhece esses momentos de aumento de consumo. E a Equatorial, com essa proposta... a Equatorial está com a gente desde o ano passado, né? E a Equatorial, com a proposta de reconstruir as redes de Goiás, tem feito um planejamento e uma série de atividades previstas para que, quando ocorrerem esses aumentos de consumo, a rede esteja preparada e o consumidor, e o cliente, o turista, ele não perceba que a Equatorial esteja lá. Esse é o maior intuito, essa é a nossa proposta. Sabe o que eu acho super interessante que está ligado, né? A educação ambiental, ao cuidado que a gente tem. Não vou falar brasileiro, não vou generalizar, mas muita gente, eu já vi isso, tem uma prática terrível de ir para um lugar como esse, de turístico, né? Se hospedar numa pousada, num hotel, até mesmo numa casa alugada, ir lá para a Praia do Cavalo, outra praia, e deixar tudo ligado. Ar-condicionado ligado, principalmente. Ah, eu quero chegar em casa e o quarto está geladinho. Se você não sabe, isso é desperdício também, não é? Sem dúvida. Com certeza. E é por isso que, quando eu citei sobre estabelecer novos contratos, é porque nós não podemos ser os mesmos habitantes deste planeta com hábitos que eram praticados há 100, 50. Se a gente for olhar hoje de consumo de eletricidade, né, Tiago? Assim, dos últimos 10 anos. Então, a educação ambiental, ela está muito além de apenas cuidar do rio, desligar e manter desligado ou ligado a energia. Ela está num novo propósito, de novo conceito de vida. Que isso, né, novos hábitos de consumo, ou como você pode gerar essa energia, né, desenvolver isso, construir, colaborar com esse processo. Então, nós vamos precisar estabelecer novos contratos. Contratos sociais no sentido de novas relações, de novas interações, porque modelos antigos não cabem mais. É, novas cabeças, né? Pessoas que se comportam de forma diferente. Eu escutei um filho isso numa pousada lá na Araguaia, tá? Escutei um filho falar pra mãe, mãe, tá ligado o ar-condicionado? Desliga. Olha só, como tá ligado, né, uma coisa com a outra. O trabalho que a Demar faz, por exemplo, de educação, né, que começa desde pequeno e vai, aquele adolescente que vai disseminar isso e mudar, transformar a cabeça, como isso reflete no trabalho que você exerce aqui. Senhor. E o Vinícius, ele comentou um ponto que é muito importante, né? Nos últimos anos, a característica, os hábitos de perfil de consumo de energia, eles mudaram muito. Tanto pro agronegócio, quanto pra indústria, quanto pras propostas... O chuveiro já foi vilão, né? Hoje já não é mais tanto assim, né? Hoje em dia... Então, a gente tenta como que mudou? Por exemplo, o uso do ar-condicionado. Você deu o exemplo que as pessoas vão pra praia e deixam os ar-condicionados ligados, ou esquecem ou deixam pra quando chegar o ambiente tá mais confortável, tá mais agradável. O ar-condicionado hoje é o nosso maior vilão quando a gente fala do consumo residencial, urbano e nessa época, né, nesses centros turísticos. E tudo isso, ele acaba agravando muito, aumentando o consumo de energia, gerando mais perdas pro sistema, trabalhando as questões ambientais. E além da mudança do hábito, nós temos também, por outro lado, algo positivo, que é a geração com o uso de energia solar. Isso contribui muito pro nosso sistema. Não é ruim pra Equatorial, por mais que... Tem gente que acha que é, né? Que acha que é ruim. Na verdade, é uma colaboração dentro da nossa infraestrutura, porque tá se injetando uma energia no nosso sistema, isso alivia o nosso sistema e a gente consegue fazer uma entrega de qualidade de energia muito melhor também. Pois é, falando um pouco do trabalho, né, Tademar, espalhado, que não é só no Araguaia, mas é um trabalho que, inclusive, quer diminuir essa evasão escolar, que a gente, eu mesmo tenho percebido, através, claro, de pesquisa, de matérias que a gente faz, né, como é difícil, às vezes, manter uma pessoa que tá entrando numa vida adulta, que começa a ganhar um dinheiro nessa continuidade da vida estudantil. Nós temos um grande problema, que é o nono ano do ensino fundamental. O nono ano é um dos maiores gargalos da educação brasileira quanto à evasão. Por quê? Porque é o momento em que ele, com 14, 15 anos, ele enxerga que o trabalho informal gera dinheiro, gera receita pra ele e, normalmente, as famílias com maior vulnerabilidade social, ele vai ajudar em casa. E ele passa a sair da escola e passa a ajudar em casa. Então, estabelecer ferramentas que mantenham a aprendizagem, mantenham a permanência na escola e o desenvolvam para um pensamento de desenvolvimento íntimo, desenvolvimento individual, mas também como o papel dele pra cuidar do planeta, pra promover um desenvolvimento sustentável, é o que o futuro deseja. Então, hoje, o nosso trabalho, com dois grandes projetos que nós temos, Demai Educa, com mais de 400 mil jovens, alunos, só em Goiás, e nós temos 40 mil aprendizes em todo o país. O Demai Educa, ele busca, através de conteúdos de sustentabilidade, relacionar a português, matemática, história, ciência e geografia. Então, é um ensino contextualizado. Dessa forma, eu abordo os objetivos de desenvolvimento sustentável, por exemplo, vou pegar o ODS-7, que é a energia sustentável, que é um trabalho que a Equatorial faz muito envolvendo os ODSs. Nesse trabalho, eu relaciono com português, matemática, história, ciência e geografia para os alunos do primeiro ao nono ano do fundamental. Então, isso faz com que ele tenha uma visão contextualizada e ele comece a entender que aquilo que ele estuda em sala... Tem que ser disseminado. Não, e faz parte da rotina deles. Porque quantas vezes a gente não estudou conteúdos que a gente decorou e fala assim, eu não sei usar isso. Eu não sei pra que eu estudei. Porque a gente não usa. Ou porque a gente não percebe que ele usa. Então, com o nosso foco em aprendizagem, a gente tem estratégias focadas nisso e tem desenvolvido trabalhos muito importantes. No estado de Goiás, na rede estadual, a gente desenvolve esse trabalho. Só pra você ter uma ideia, no primeiro semestre desse ano, foram 35 milhões de atividades realizadas pelos alunos. A partir dessas atividades, a gente tem um mapa de todas as escolas, sabendo quais são os alunos que precisam de ajuda, quais aqueles que desenvolvem. E a gente apoia um atendimento personalizado. Quando a gente vai falar da evasão, o sistema do Educa já começa a indicar. Quem não faz os exercícios... Quem falta muito. Quem falta muito. E quem não está fazendo esses exercícios, são possíveis candidatos à evasão. A Secretaria já sabe e atua de uma forma imediata a esse trabalho. E nós colaboramos com isso com o trabalho de qualificação profissional. O Jovem Aprendiz, hoje, é um grande trabalho, é uma grande ferramenta que nós estamos exportando para seis países na Europa. Estamos abrindo caminhos, mercados na África e também no mundo árabe, com o foco, porque é um problema social global a falta de oportunidade. Então, esse trabalho de inserção no mercado de trabalho, dos nossos mais de 100 mil jovens estudados, 90% terminaram o ensino médio. Conseguiram concluir a educação básica. No Brasil, isso é menos de 50%. Então, a ferramenta que oferece para combater a evasão é trabalho, renda e educação. É isso. Tudo está... Tudo está conectado e ligado dentro desses dois projetos que a gente desenvolve. Que bacana. E daqui a pouco o Vinícius vai te explicar como você faz para conhecer mais, né, Vinícius? Agora, Thiago, dicas. O pessoal vai em muitos acampamentos. Hoje eu estava até vendo uma matéria do Fred ali, mostrando o gerador no acampamento, a placa de energia solar agora, o pessoal utilizando, que também já é uma prática sustentável, deixando aquele gerador um pouco de lado, que vai combustível e tudo mais. Agora, montar aqueles acampamentos, o pessoal da Equatorial deve ficar assim, meu Deus, tomara que não aconteça nada. Pois é, né? Qual que é a dica de segurança? Porque o pessoal vê aquela estrutura lá, mas tudo é fiscalizado, né? Nós temos acompanhamento, inclusive, recentemente, aqui na Record, nós tivemos o nosso executivo responsável pela segurança, né, da nossa equipe, do nosso time. E as dicas são muito objetivas, né? A gente sabe dos acampamentos, das ligações provisórias, e algumas coisas até improvisadas, então o ponto que você chamou a atenção é muito importante. Pensando nesses acampamentos, nessa estrutura que a gente conhece, o ponto principal é cuidado com a afiação, cuidado com as extensões, cuidado com as puxadas de cabos, as interligações, as tomadas, os T's, os adaptadores que o pessoal acaba utilizando. Evitar de deixar a afiação na passagem de pessoas, se tiver, normalmente a gente orienta a fazer uma estrutura elevada para que não tenha movimentação, para que não tenha esmagamento desses cabos, né? A questão do uso, utilização das bombas, por exemplo, o pessoal faz as instalações numa estrutura elétrica nossa e leva para o bombeamento de água para trazer para esse acampamento. Então, assim, tem que ter muita atenção com a eletricidade e a água. Lembrando que eletricidade e a água não combinam. Pois é, a gente vê que aqueles fios ali, né? Então, a retenção tem que ser redobrada. Perto da água, né? Mas acidentes não são muito registrados? Não, não temos registros. Para ser sincero, nos últimos anos, pelo menos que chegou de conhecimento a nós, nós não temos nenhum tipo de evento ligado à rede elétrica nesse período, em todo o Araguaia. É muito pontual se acontecer. Mas a atenção tem que ser redobrada e o cuidado tem que ser sempre. A gente está numa temporada muito bonita do Araguaia, né? Uma das melhores, acho que pode se dizer. E a tendência é só melhorar. Cada ano ficar melhor, maior, como eu disse no começo, receber mais turistas, até de outros países. O que vocês esperam? Você, Vinícius, com todo o trabalho que a DEMAR faz, está fazendo ali, também de educação ambiental, no Estado como um todo, em outros lugares do país, o que você espera daqui a algum tempo das pessoas que vão para o Araguaia? Do comportamento dessas pessoas que também têm mudado em relação à educação ambiental, à preservação do meio ambiente, a preservar aquilo que é nosso e é para a gente, né? Eu imagino assim, que cada vez mais, nas nossas rotinas, principalmente das pessoas que vivem nos centros urbanos e procuram, né? Júlio, Araguaia e o meio ambiente, nós estamos cada vez mais necessitando desse contato com a natureza. E cuidar da natureza, cuidar do rio, cuidar do espaço do Rio Araguaia, né? E toda... em Aruanã, e todas as cidades que cortam o Rio Araguaia, é um valor que nós estamos nos reconectando com a natureza. Então, eu acho que é um momento de... Você esteve lá. Então, assim, você vai ver um céu estrelado, tem menos luminosidade, você vai aprender a apreciar pequenos detalhes mostrando que a simplicidade, que o futuro, que a proteção do meio ambiente, a educação... Está na simplicidade. São importantes também. Então, eu acredito que a conscientização local, o fomento, o incentivo às pessoas que moram nessas cidades e que elas também atuem para proteger, também constrói um tipo de turista que vai lá. Ele vai saber que precisa ter um tipo de comportamento para que aquilo se mantenha. É o que espera Equatorial também, né? com todo o trabalho para ter essa carga ali em ordem, né? As pessoas não ficarem sem energia, conseguirem brincar, curtir. A gente sabe que a energia está ligada a tudo isso. É importante, né? Você ter uma estrutura pronta para receber. E é também o que a Equatorial quer, né? Que as pessoas consigam usufruir com tudo isso, mas com essa inteligência ambiental, esse cuidado, né? E parar de desperdiçar energia também. Sim, a gente fala do consumo consciente. Sabendo usar, sempre vai ter. E aí o trabalho da Equatorial é garantir essa estrutura robusta, garantir esse aumento de carga, para que todo mundo consiga usufruir dessa época de festividade e consiga aproveitar um rio maravilhoso como é o Araguaia. Dicas de segurança para quem vai para o Araguaia, para quem vai montar, participar de algum acampamento, ainda montar, o pessoal encontra no site da Equatorial. O site da Equatorial, nós temos nossas campanhas nas redes, nos rádios também, mas a Equatorial, eu acho que a principal dica é isso, ter atenção, consumo consciente, a elicidade, ela não tem cheiro e não tem cor. Então, principalmente nessa época onde a população aumenta, tem show, você tem muita gente nas ruas, se vê um cabo partido, você não sabe se esse cabo está ligado, desenergizado, entre em contato com a Equatorial, não se aproxime, tente isolar aquela área e, sobretudo, se afaste daquela situação e nos comunique, porque a nossa equipe está pronta para ir atender. O pessoal pode conhecer mais sobre a DEMA? Procura pelo DEMA Jovem, pelo DEMA Educa, são os nossos projetos, inclusive, em novembro, nós estaremos na COP29, no Azerbaijão, levando essa experiência, levando as nossas ações, o programa desenvolvido, também em Goiás, dentro dessa visão ambiental, então, conto com a sua presença e busque-nos, nós queremos muito que essa inspiração ela seja reverberada para muita gente. Gente, quero agradecer muito a você, Vinícius, a você, Tiago, a gente falou tanto da Araguaia, vocês já foram lá agora? Curtiu um pouco? Ainda não. Tem que ir, aproveita, essas duas últimas semanas, você já foi, Tiago? tive lá três semanas. Já vê que o Tiago já está com um sorriso e passou pelo Araguaia. Está bonito, está bonito. Gente, é isso, a gente espera que vocês tenham gostado desse bate-papo que é importante sobre a educação ambiental, sobre o consumo consciente de energia também, como que você pode otimizar tudo isso, a energia que você usa nessa temporada do Araguaia. Vá, aproveite bastante com muita consciência e com muito cuidado, se bebê não dirija, viu? Obrigada mais uma vez, gente. Obrigado. De nada, estamos sempre à disposição. Esse foi o nosso Conversa de Pescador. Vai ter outras edições e a gente te espera. Para rever, já sabe, é só acessar o YouTube da Record Goiás. e a gente te espera. uniform ea música ea música ea música o antepeno ea música e a música ea música que snippas